Olá, então já que a gente gosta de falar dos machismos aqui, né, conta uns casos assim interessantes. Eu lembrei que eu tenho um amigo, eu tinha um amigo, não sei, que uma vez ele falou assim, aliás, não foi só uma vez, ele costumava falar isso às vezes para mim, sabe? Que para homem, tanto fazia qualquer mulher, ele falou que homem gostava de buraco, não importava que tivesse um buraco, então qualquer mulher estava valendo, entendeu? Aí até eu comentei com ele, poxa, mas então, tanto faz, pode ser um cachorro, uma cadela, um tijolo, tem buraco também. E ele sempre falando isso, sabe? Ele queria me convencer dessa verdade, entendeu? Só que daí, é claro que isso é mentira, né? Lógico que não. A gente sabe que não. Lê a Werther, por exemplo, você vai saber que não. Mas por que que ele falava isso, né? Ele falou isso para me agredir. Por que que ele tinha interesse me agredir, também não sei, porque eu sempre fui muito amiga dele. Talvez uma das poucas pessoas que ouvia ele, ouvia muito, sabe? Sem criticar. Porque as pessoas tinham muito medo dele. Ele era um cara bastante violento, assim, e as pessoas costumavam ter medo dele, tanto homens quanto mulheres. Eu sempre fui amiga dele. Ele foi meu amigo, ele me provou várias vezes que ele era meu amigo em atos, né? Mas ele falava essas coisas, assim, sabe? E por que que ele falava isso, né? Como eu falei, era para me agredir e não era verdade. Porque quando a mulher dele deixou dele, ele ficou quase louco, entendeu? Mas é que não é um buraco para os homens. As mulheres não são buracos. Mas elas são pessoas, sim, que eles acham que tem que agredir. Nem que seja com palavras. Entendeu?